Ele já vai começar a gravar, atenção. Valendo, hein? Esse exercício que nós vamos fazer é pra gente treinar coordenação e ao mesmo tempo andamento. Então não pode correr nem atrasar. Então eu conto o andamento e nós vamos fazer tudo junto, tá bom? Atenção! Um, dois. Um, dois, três, zero! 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 Um, dois, três, quatro